Alex, fale-me sobre a expansão de negócios, TRT e o Incotex. Exatamente, Márcio. A Incotex é uma empresa super consolidada no mercado nacional e ela passa por um processo de internacionalização da marca. Nós estamos a cargo disso. A TRT é responsável por buscar esse mercado internacional. Já estamos presentes na Colômbia, na Argentina e no Paraguai, mas queremos crescer. Se você procura uma solução para comprar do Brasil, procure a Incotex, procure a TRT. Nós estamos juntos para fazer de você e do seu negócio melhor.